Não é segredo pra ninguém que a franquia Pokémon faz sucesso em praticamente tudo que toca. Seja pelo anime, brinquedos, filmes e, é claro, pelos jogos ali do Game Boy, DS e outros que tivemos ao longo dos anos. Mas no meio desses lançamentos que ditam os rumos que a franquia vai tomar ao longo das gerações de Pokémon, também existem alguns spin-offs que tentam abordar ideias de outras mídias ou trazendo algo de diferente, e que use os monstrinhos de bolso por meio de jogos esporádicos aqui e acolá. E principalmente quando o Pokémon surgiu e explodiu lá no final dos anos 90, nós vimos muita coisa assim. Como Pokémon Pinball, Snap, Puzzle Challenge e até mesmo o Pokémon Stadium, que talvez seja o spin-off da série mais famoso até hoje. E no meio disso tudo, nós tivemos a criação de um jogo de Pokémon que ficou ali, meio escondido e que, na minha opinião, é quase um crime de ter sido esquecido pelos jogadores e principalmente pela Pokémon Company, que é nada mais, nada menos do que o Pokémon Trading Card Game. E não, eu não tô falando do jogo de cartas tradicional, até porque seria bizarro de se dizer uma coisa dessas. Mas sim, desse aqui, o Pokémon Trading Card Game que foi lançado para o Game Boy lá em 1998. E tá bom, tá bom, eu sei que ele não é tão esquecido assim e pode até parecer clickbait, já que a galera da comunidade até que sabe da sua existência. Mas o que me deixa triste de verdade é que muita gente sabe dele, mas o ignora completamente. E nesse vídeo aqui, eu venho tentar apresentar esse, que não é só um dos jogos mais divertidos de Pokémon como um todo, como poderia virar muito bem uma subsérie de jogos populares baseadas no card game de Pokémon para os consoles. E a ideia é que esse seja o primeiro vídeo de uma série mostrando vários outros games de Pokémon que acabavam ficando esquecidos ou ignorados com o tempo. E um outro ponto que eu já gostaria de abordar aqui é que, apesar de ser um título do Game Boy original, ele foi lançado em outras plataformas da Nintendo com o passar dos anos. E atualmente está disponível no catálogo do Nintendo Switch Online. E caso você ainda não seja um assinante do serviço ou queira renovar a sua assinatura, a Nuvem é o melhor local para se comprar não só gift cards ou jogos do Nintendo Switch, como ela também vende as assinaturas do online da Nintendo, com opções de parcelamento e com um cashback especial, que é conhecido como Drops, que você pode ir acumulando ou comprar jogos e gift cards dentro da loja, e que pode ser usado para ter desconto em uma compra futura ou até mesmo pegar algo na faixa ao ter vários deles. Então já confere o link na descrição e comentário fixado, para dar aquela moral e testar não só esse, como vários outros jogos da Nintendo, no melhor preço. Agora voltando aqui, dando uma pincelada sobre o que é o TCG de Pokémon do Game Boy, ele é quase como se fosse uma mescla dos jogos principais de Pokémon, como Red, Blue ou Yellow, mas substituindo as batalhas Pokémon pelo próprio TCG. Ou seja, aqui nós vemos um RPG como os games da saga Core, em que temos de visitar ginásios, ou clubes, como são chamados aqui, para desafiar treinadores e vencer os líderes de cada um deles, para assim ganharmos insígnias. E com isso, conseguimos a oportunidade de enfrentar a Elite Four do TCG, que tal como nos games mainline, são os treinadores mais poderosos daquela região. E assim como funcionava principalmente ali na primeira geração, nós temos um rival bem mala, que batalhamos ao decorrer do jogo, e funciona também como a batalha final desse título. E uma outra coisa que vale um destaque, é que ele é um jogo que faz parte também da primeira geração de Pokémon, então todas as cartas que vemos aqui, são baseadas nos 151 Pokémon originais. E não tendo adição do tipo Metálico e Sombrio, que só chegaram a partir dos jogos Gold Silver. E obviamente não tendo os tipo Fada, porque eles só chegaram na Gen 6. Ou seja, como deu para notar só com essa breve explicação, o TCG de Game Boy funciona exatamente como os jogos Core. E é uma ótima pedida para quem gostaria de experimentar um jogo spin-off de Pokémon, mas com outra perspectiva. E não só isso, como era uma ótima oportunidade de introduzir uma pessoa que nunca teve contato com o TCG, a entender como funciona o jogo de cartas da franquia, tendo em vista que as regras e a base principal dele, está toda aqui. É claro que hoje em dia, muita coisa foi adicionada, onde temos novas regras, novos Pokémon, e até variações de alguns deles que são mais poderosos, como os Pokémon EX, por exemplo. Mas ainda assim, até hoje ele funciona bem para quem não entende nada do TCG, e gostaria de aprender como são as regras básicas do jogo. Sem contar que para uma pessoa que é bem mais acostumada com os jogos principais, a adaptação para essa vertente de games de Pokémon é quase que instantânea. Pois além da gameplay ser bem parecida com os jogos da saga Core de Pokémon, o game explica muito bem sobre todas as regras, a como fazer as jogadas, sobre as fraquezas e resistências de cada um deles, e por aí vai. Sem contar que a própria ideia de ser um jogo de TCG para consoles, e que é basicamente um RPG, tal como o Pokémon surgiu e funciona até os dias atuais, é perfeita, fazendo desse carinha aqui um game muito interessante para quem é fã do TCG, dos jogos principais de Pokémon, e sendo muito mais divertido, e até mais funcional, do que as versões digitais do card game atual, que só estão disponíveis para PC e celular, e que eu não consigo entender de forma alguma, porque nunca mais foi levado a um console de mesa ou portátil da Nintendo. Ainda mais tendo em mente que outros spin-offs de mobile, como Cafe Remix, Shuffle, ou até mesmo Unite, foram lançados para as plataformas Nintendo. Mas o TCG, que teve a sua primeira versão digitalizada para um console, nunca mais a viu desde então. E é claro que para quem é mais assíduo no TCG físico, a versão atual vai funcionar muito melhor, até porque as coleções são constantemente atualizadas, e obviamente estamos falando de um jogo que saiu 26 anos depois, dessa versão do Game Boy, e que já teve 8 gerações de moncinhos depois dela. Mas ainda assim, eu sinto que ela pode não ser tão convidativa a novos jogadores, ou a players que venham dos títulos principais, quanto a versão do Game Boy, já que ela funciona totalmente para quem já está dentro do jogo, e conhece ali as regras, o meta, e é colecionador das cartas físicas. Mas para quem é fã dos jogos principais, ou a quem gostaria de entender como funciona o TCG, é uma forma muito bacana de se conhecer esse universo, por meio de um gameplay já estabelecido. E obviamente, como eu citei lá atrás, para quem já conhece, também é legal por conta desse elemento RPG. E que, na minha opinião, é simplesmente inexplicável que eles tenham abandonado essa ideia lá no Game Boy, já que o modelo do jogo é muito bacana, e mesmo que ele seja até mais simples do que os jogos principais de Pokémon, não tendo ali uma total exploração por cenários, e sendo basicamente preso ali, um mapa em que transitamos entre um ginásio e outro, ainda assim é muito legal, e tinha muito espaço para poder evoluir. Tipo, imagina só um jogo de Pokémon TCG, com as novas gerações, em 3D, mas parecido com o Yu-Gi-Oh! GX Tag Force do Playstation 2. Isso é incrível! Mas infelizmente, não é o que parece que teremos no futuro. Já que nós já temos aí o TCG Live para PC e Mobile, meio que bem estabelecido, e o próximo lançamento relacionado ao TCG digital vai ser o Pocket, que vem numa proposta bem diferente, também sendo apenas para celulares, e sendo ainda mais distante com o que vimos lá em 98, com o Trading Card Game do Game Boy. Que vale salientar aqui, que até chegou a receber uma sequência com alguns elementos novos, tendo ali novas cartas, a opção de se jogar com uma protagonista feminina, e com um foco na Team Great Rocket, que como o nome diz, é como se fosse uma versão da equipe Rocket, mas para dentro do enredo construído ali no jogo anterior. Só que como esse jogo só foi lançado em 2001, que era o mesmo ano do lançamento do Game Boy Advance no ocidente, a Nintendo of America decidiu não trazer esse jogo para cá, alegando que o foco da empresa para com o Pokémon dali em diante, seria nos games feitos pensando já no GBA. E como o TCG 2 foi lançado para o Game Boy Color, esse acabou sofrendo ainda mais no esquecimento. Mas de qualquer forma, seja mantendo ali o sonho de vermos um RPG baseado no TCG de Pokémon, para o Nintendo Switch, ou até para os consoles futuros, essa versão aqui está no meu coração e na da galera que teve a oportunidade de testá-lo. Não por ser um jogo incrível ou melhor spin-off de Pokémon, mas sim porque ele tem um charme muito bacana, e que para quem acompanhou o Pokémon lá do início, ou simplesmente joga os games principais atualmente, ver essa experiência do jogo de cartas, num contexto em que temos um enredo, personagens e batalhas focadas única e exclusivamente nelas, é de fato algo bem interessante, e que vale a experiência para todo fã de Pokémon. Mas enfim, esse aqui foi um vídeo lembrando, ou mostrando pela primeira vez, esse spin-off de Pokémon que, sem dúvida alguma, tinha muito potencial para se tornar uma subsérie grande da franquia também, mas que acabou ficando meio ali de lado pela Pokémon Company, e que nem de longe é por conta dele ser um jogo ruim. Na verdade, tem muita coisa legal, e que vale a pena de se dar uma chance, ou de revisitar de vez em quando. E lembrando que se curtiu esse vídeo aqui, não se esquece de deixar o like para fortalecer, e caso ainda não seja inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Me segue nas redesinhas para mais conteúdos, e caso queira dar uma moral ainda maior para nós, considere se tornar um membro por aqui. para dar aquele suporte na expansão e melhoria dos conteúdos, aqui no YouTube. Mas é isso, tamo junto demais, valeu, falou, e até o próximo vídeo!